A semana está chegando ao fim e um dos assuntos, sabe, matéria da semana, foi a troca de farpas entre o prefeito João Pessoa, Luciano Cartal, e o secretário de infraestrutura do Estado, João Azevedo, né, que é pré-candidato do PSB. Como é que foi essa história essa semana? Uma espécie de ensaio em geral para 2018. E os dois candidatos estão fazendo a seguinte emulação. O prefeito Catal, pré-candidato a governador Luciano Cartal, diz que o PSB troca de candidato várias vezes até ser homologada a candidatura definitiva nas convenções. E se reporta ao próprio João Azevedo, que acabou não avançando no processo eleitoral de João Pessoa do ano passado. Já João Azevedo diz que paga para ver se os dois prefeitos vão ter coragem, Romero Rodrigo de Campina e Luciano Cartal, de João Pessoa, de se afastarem das respectivas prefeituras em abril para concorrer a mandatos seletivos no ano que vem. Mas a grande tese da oposição é a tese do fortalecimento da união das oposições, de uma única coligação, um chapão das oposições para disputar o governo do Estado no ano que vem. E eu perguntei ao secretário João Azevedo, que esteve hoje em Campina, se ou em que medida a oposição inteiramente unida dificultaria sua campanha ao governo estadual no ano que vem? Pois é. Aguardar aí o famoso mês de abril. Na verdade, a boa parte das definições desse processo eleitoral majoritário, boa parte vai acontecer no mês de abril, mais precisamente dia 7 de abril. Pois é. No mês de abril, muita gente vai ficar esperando aí por esse mês. E o prefeito Berg Lima, o prefeito afastado lá de Bahia, né? Que estava preso. Andou dando explicações aí depois que saiu da prisão, foi? Basicamente duas explicações. Ele se diz vítima de uma grande armação de seus adversários na política dessa cidade que fica na região metropolitana de João Pessoa e alega também que os vídeos que ensejaram a sua prisão foram vídeos editados, montados e que a sua assessoria jurídica, agora com mais tranquilidade em função da sua liberdade, vai provar tudo isso judicialmente nas próximas semanas e em juízo. Essa é a alegação do Berg Lima. O Jornal Folha de São Paulo e hoje, mudando de assunto, a Anchieta divulga que em pelo menos três estados do Nordeste, Democratas e PT estarão juntos no mesmo palanque. Só lembrando que havia aqui um discurso muito duro da direção estadual do PT que não aceitaria nenhum tipo de aproximação com partidos que votaram pelo impeachment da ex-presidente Dilma. Era um discurso muito decisivo. Até alertavam o governador Ricardo Coutinho que se ele insistisse em alguma coligação com esses partidos, não seria assegurado o apoio ao candidato do PSB, e a coligação com o PSB nas eleições do próximo ano. Pois bem, Ceará, Maranhão e Paraíba deverão ter candidatos do PT e do Democratas no mesmo palanque em 2018. Isso para mim é a menor novidade, viu? E vai acontecer muita misturada. Se brincar ainda vai ter PMDB com o PT e o Palanque por aí. Certamente em alguns estados vai ter. Eu citei há pouco o Jornal Folha de São Paulo. O Jornal Globo de hoje destaca que muito dificilmente a reforma da Previdência será votada este ano. Até o início dessa votação no plenário da Câmara Federal. Segundo o jornal, o próprio governo já está admitindo que essa votação se mostra inviável porque o governo não consegue chegar ao número mínimo de votos para aprovação, que seriam 308 votos. A rodada final decisiva vai ser domingo, com um grande encontro entre líderes partidários na Câmara Federal, presidentes nacionais de partido, com o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia. É a última tentativa para se agendar a votação dessa reforma previdenciária ainda este ano. O Tribunal Superior Eleitoral está lançando hoje o título de eleitor digital. É um aplicativo que vai facilitar a vida de quem já fez a atualização biométrica do título eleitoral. Esse título de eleitor digital vai ter todo o histórico da vida de cada eleitor no seu aplicativo e isso foi lançado hoje. Para fechar a semana, mais uma liberação de presos de operações que envolvem corrupção. Pela segunda vez, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, soltou o empresário Jacob Barata Filho. É o amigo dele, lá do Rio, né? É o empresário do Rio de Janeiro, que tem ligações com a Federação dos Transportes, da Federação dos Transportes Públicos, daquele estado do Rio de Janeiro, e estava preso porque se encontra envolvido na operação Pente Fino, que investiga a distribuição de R$ 260 milhões em propinas para políticos, principalmente do Rio de Janeiro. O Jacob Barata é um empresário desse segmento e estaria orquestrando toda essa distribuição. E como eu disse, pela segunda vez, Gilmar botou ele para ver novamente o belo mar do Rio de Janeiro. É, tem uma história aí de amizados de hoje, né? De Gilmar ir a festas, da família dele, enfim. É o famoso extra-alto. É, coisas que comprometem, né?